Fala aí galera, vamos lá, estou fazendo um teste final de A4 aqui, em frente ao piloto automático Deixa eu ligar lá, ligou, está funcionando, se quiser aumentar pela velocidade, aumenta pela varetinha Opa, está vendo aqui, olha, a varetinha aqui do lado, aqui, desliga na hora que eu piso no freio, não é? Isso aqui é bom na estrada, para ficar livre, olha lá Vamos usar no freio, deslimpa Isso aí, vamos vim das Audi A4, B6